E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Galerinha, estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, trazendo aqui mais um vídeo de A Estátua e Defensa E hoje eu vou estar trazendo muitas coisas incríveis neste vídeo aqui Porque neste vídeo aqui, gente, eu queria mostrar para vocês o que vocês devem fazer e antes dessa atualização Porque vai vir uma atualização em breve, uma atualização que pode ser esse fim de semana, pode ser o outro fim de semana E aí vai sucessivamente, né? Lembrando, lembrando também que o Star Pass só vai atualizar quando vir essa Big Update Então quando vir o próximo personagem 7 estrelas, no caso o Mandara Já está confirmado que o Mandara 7 estrelas vai vir na atualização, né? Então eu recomendo muito vocês fazerem isso antes dessa grande atualização Não sabemos certamente qual é a data, qual é o dia, qual é o horário Mas é bom você pegar os personagens, tipo eu peguei aqui o personagem Demon Slay Peguei os personagens aqui de Demon Slay, da atualização, porque é difícil de aparecer, né gente? Ó, esse aqui foi o Rupert Fraude Esse personagem é muito bom para vocês usar no Story Mode e zerar o Story Mode, né? E também, o que é que vocês devem fazer, gente? Simplesmente fazer muito ticket para juntar muito XP Porque vai vir muitos personagens de novo nessa próxima Big Update Nessa próxima Big Atualização Porque é o personagem 7 estrelas, aí do banner especial, né? Do banner especial, o personagem 7 estrelas E aí, eu acho provisoriamente vocês tentar pegar os personagens que estão na loja Do banner especial Aqui, clica em suma Deixa eu ver isso aqui no banner Z Não, esse banner Z eu já tenho, que é o Katanas Aqui, em especial suma, tá vendo? Eu já tenho aqui todos os personagens Que é o Gojo Já tenho também aqui Este personagem O Rupert É o Gilgamesh, né? E esses personagens aqui, gente Eu posso estar trocando aí, mudando, né? Para vocês Como eu falei no último vídeo Que eu ia fazer sorteio Do personagem Aí do Do Toji Então, eu já fiz o sorteio E o sorteio vai sair no próximo vídeo De ao Estátua de Defensa, beleza? Do Toji Do Toji, esse personagem aqui E aí, eu já fiz o sorteio E vou estar trazendo para vocês Também, vocês devem Simplesmente, ó Como eu já evoluí esse personagem aqui Pro 975+, Que é o Reaquer Capitã E agora, eu vou evoluir Outros personagens Que, tipo Ó, tá vendo? Esse aqui Esse personagem O Prefraud É outro personagem Agora, eu só preciso agora Só do outro personagem agora Vamos lá Clicar XP Ok Já vamos evoluir, ó Por isso que é bom você farmar ticket Pode ser um normal E não um sendo normal Outra dica importante Para vocês Usar os códigos, gente Sempre usa os códigos Porque assim que acontece a atualização Os outros códigos Inspiras, beleza? Inspira, quer dizer Então, vamos passar os códigos Para vocês Farmar muito o Tower Mode É... Consiga fazer Dar prestígio Sempre Para conseguir os personagens Tipo O Jotaro É... Tipo Outros vários personagens Que vocês devem pegar Porque esses personagens Seis estrelas Também são Para Store Mode Para Infinite Mode E para vários tipos Aí... Starper Sempre fazendo as missões diárias Se não tiver a missão diária Você clica aqui no X E 9 horas 9 horas da noite Ele vai... É... Vai mudar de missão Beleza? Então vamos lá para os códigos Então coloca esse código aqui Esse código aqui Eu acho engraçado Que esse código aqui Você tem que entrar no jogo Fazer um negócio lá E aí o código vai funcionar Mas você só vai ganhar De 10 a 20 Star Dirt Então Anime Rowlet 1 Anime Rowlet 1 É o código que vai te dar É... Anime Rowlet 1 É o código que vai te dar 10 a 20 Star Dirt Se você entrar no jogo E se você fazer O que eles dizem, né? Vamos mais um Se vocês entrarem aí no jogo Então Para mim Não me interessou Então Eu recomendo você Não usar esse código Porque o código vai funcionar Se você entrar no jogo Que eles colocaram Que eu coloquei também Nos vídeos anteriores Beleza? Coloca aí o código Aí também Esse código Esse é bom Esse código é bom Então coloca esse código aqui Ó Thank you for 6B visits Thank you for 6B visits 400 Star Dirt 9.500 gemas E também Aí Você vai ganhar um personagem Que no caso É este aqui Vamos lá Galerinha Ó o tanto de personagem Que eu tenho Ó Então se você quiser Que eu traga É pra estar ajudando vocês Aí eu vou estar ajudando vocês Fazer Store Mode Infinite Mode Ou até também Goutlet É uns modos aí Interessante de se fazer Eu no caso Preciso mudar um pouco Aqui ó Tá vendo? É o Army Assassino Revivid Vocês conseguem Vocês conseguem usando Alguns códigos Então colocou esse código É Thank you for 6B visits Você vai ganhar 475 Crystal Dirt E também Vai ganhar Simplesmente 9.500 gemas 9.500 diamantes Aí Beleza? Então a atualização Que vai vir Já tem o Mandara Certeza O Mandara Não vai vir No Star Pass Então eu recomendo Vocês Tá vendo? 78 dias e 10 horas Não quer dizer Que vai atualizar Daqui a 78 dias Não Ele vai atualizar Bem antes Ou Ou pra lá Porque vem Muitos personagens Demisley Aquele Tokyo Tokyo Ghoul Muitos personagens Aí que vem De vários animes Que eu estou tentando Pegar alguns E também Vai vir Num Simplesmente Nesse evento Que esse evento Vai mudar os personagens Não só É o É o Goku pequeno Mas vários outros Personagens Que vai vir Na próxima update Coloca aí Agora 24 horas Update 24 horas Update Esse código Vai te dar Esse personagem Revivido também Esse Eu ainda nem Coloquei no máximo Que é pra vocês Terem noção Esse personagem Aí Por quê? Porque é um personagem Que se diga De passar 3,5k De ataque Segundo De damage Segundo por ataque 4 Ranges 50 Então nem Testei Já vou colocar aqui Só pra Esse aqui também Já tá leve 175 Fazer os xps Aqui Os 3 xps Aqui também Os 3 xps Sempre farmam No mundo 1 Porque no mundo 1 Ele é o level 75 Mais Então você no mundo 2 Não tem Então é melhor Você farmar no mundo 1 Tipo aqui Vamos lá Vou lá rapidão Vamos lá rapidão Sempre que eu digo Pra vocês gente Tower mode É o modo mais fácil Antes do código Por quê? Porque no Aqui no Star Pes Aqui no Star Pes Se você conseguir Chegar no level Muito alto Então eu leve 114 Claro Porque eu sempre Consiga Mais vezes Tipo aqui Vamos clicar aqui Storage E não Aqui no Storage É Aqui ó Tá vendo Que eu tenho 3 passes Estelar 3 passes Estelar Caixa de natal Prioritário Que eu vou usar Sempre consegue Esse aqui E aí Sempre conseguindo Christmas Que já passou Faz tempo Agora Shift Ó Você pode doar Aqui tem um Star Pes Que eu posso Estar usando Essa caixa Aqui é Shift Também De presente E o Piccade E aí vai Ó Então aqui Nesse mundo 1 Você só clica Aqui ó Sumo Pronto Chegou no sumo Você vem E sai aqui Rapidão E vem no canto Tá vendo? E sempre Fazendo Esse ticket De aqui Por que eu digo Sempre fazendo Os tickets Porque os tickets Te dá XP XP Quando você Já consegue O personagem Ganhar O personagem Ou no banner Especial Ou no banner Z Ou no banner G Ou em qualquer Outros Banners Y E aí você vai E evolua Ele sempre Dando Experiências Para ele Evoluir Leve 175 Mais E aí você Pode fazer Tipo Conseguir Chegar muito Longe Porque ele Absurdamente Ele Simplesmente Aumenta Muito O seu Os seus Danos Com esses XP Leve 175 Mais Ou Se não Vocês tem Que fazer O que? Tirar os personagens Que você não queira Para estar conseguindo Elevar eles Num level Muito alto Mesmo Aqui sempre Eu coloco Este personagem Porque ele Sempre Dá muito De início Os personagens Sempre vão Passar por aqui Os 3 Os 3 lados 1 Quer dizer 2 2 lados Pronto Colocou 2 vezes Mais Que eu não tenho 3x E vocês Podem estar Comprando 3x Tem uma época Que está Muito barato 3x Então era Bom E interessantíssimo Você pegar Pronto Agora eu coloco Aqui Coloco o Spindle Ego Sempre Coloco Quando eu ver Que o personagem Vai passar Eu coloco Mais um Mais um Mais um Invoque 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 Aqui E aí sim Porque o Invoque Além de ser Ataque muito rápido Ele Simplesmente Ela Simplesmente Ela é Aéreo Então Está vendo Que sempre Colocando evolução Aqui Sempre vai Sossegado Vai ajudar Demais Por isso Que eu digo De início Se você tiver Um Story Mod Bastante difícil Tipo eu Que estou Em uma Difícil Aí Você só Precisa Fazer Isso Colocar Ivankov De um Lado De outro E sempre Olha Já conseguiu Passar Já vamos Clicar E focar Aqui Neste Personagem Vamos ver Se é Bom Vamos Clicar Aqui Vamos 1 2 3 Pronto Esse Personagem De início Que é o Recargue Capitão De início É 16 Cad É muito Bom Então Se você Evoluir Ele já tem Um especial Experimental Ó Ó Já clica Em 6 Tó 68 Ele é Muito Rápido É um personagem Só que Não mata Ninguém Melhor Ivankov Dez Vezes Então Vamos lá Vamos clicar Aqui Ok Mas é isso Gente Para o vídeo Não ficar Muito longo Deixa o like Compartilha Se inscreve No canal Ative o sininho E valeu Tchau 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 Obrigado.